Oi gente do K2 Play, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no meu quarto com o teclado da Roland Go Keys, comprado em novembro de 2017 e que ainda estou utilizando ele, e eu quero mostrar para vocês a nova trilha sonora que eu compus para a rádio WLSFM 94,7 de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Veja só a trilha completa, porque quando eu fiz o YouTube Shop, Orte, não deu para mostrar a trilha completa, mas aqui vai, ela completa para vocês verem como é que vai ficar. Eu creio que vai ser um projeto muito bom, então, aguardem até você ouvirem todas as vinhetas do pacote que está chegando aí pela Sétimo 12 Estúdio Produções. Ouça só isso. E aí 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 Então, eu resolvi inspirar nessas produtoras de jingles lá de fora e também aqui do Brasil O arranjo contém o ataque dos metais, tem a base dos strings que fazem dois acordes Bem caras de jornalismo mesmo, uma cara assim bem jornalística que dá uma tensão O sintetizador pede, eu coloquei na segunda parte da batida e também dei ênfase nos metais Além de, claro, em alguns momentos incluir a logo sonora de cinco notas da WLS Eu acho que é uma trilha sonora que casa bem com os padrões de hoje em dia Mas ao mesmo tempo soa bem parecido com as trilhas jornalísticas que eram nesse andamento assim meio rápido dos anos 80, 90 E metade dos anos 2000 também Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, comentar aí embaixo E também publicar esse vídeo para os outros amigos e fanáticos do rádio, assim como eu E também podem publicar nas outras redes sociais Me seguem nas outras plataformas e também nos três canais de YouTube que eu possuo desde já Muito obrigado pela sua atenção E qualquer outra trilha sonora que você quiser que eu recomponha ou que eu crie para alguma utilidade específica Eu vou estar sempre contigo Porque eu estou sempre com novidades e coisas bem interessantes para mostrar para o público Então, muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau